E aí, chapinhas, como é que vocês estão tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui, chapinha? Nesse joguinho aqui, cara, de vendedor de carro. Olha só, dealership, car dealership esse aqui, né? Vendedor de carro, carro usado, na verdade, né? Vamos acender essa lâmpada aqui. O que a gente vai ter que fazer nesse jogo aqui, cara? Isso aqui tem um bocado de coisa, olha só. Acendeu a lâmpada aqui, já ficou na moralzinha. Aqui tem um estacionamento pra gente vender carro aqui e tal. Ali tá o nosso carrão, né? A gente vai pegar ele ali agorinha. E tem outros serviços aqui, cara. Olha só, tipo lavagem de carro. Aqui é troca de pneu e tal. Ali é lavagem também, polimento e tal. Tem mais umas coisinhas ali, né? Quando a gente abrir a loja, a gente vem aqui e põe isso aqui, ó. Troca de pneu. Vou deixar fechado, que eu não vou trocar pneu. Ó, isso aqui é tipo da polimento, cara. Detalhe. E carro acha, é lavar o carro. Esses dois aqui eu vou deixar aberto. Porque se você quer mais tranquilo de fazer isso aqui, dá muito trabalho. Eu vou deixar pra depois, cara. Então, vamos abrir a loja. Ah, não, cara. Antes de abrir a loja, antes de fazer isso, o que a gente tem que fazer? Como isso aqui é um local pra gente vender carro, a gente tem que ir lá no local dos carros usados, né, irmão? Pra gente comprar algum carrão, cara. É isso que a gente vai fazer. Ó, aqui, tá vendo? Vá comprar carro usado. Vá pra loja de carros de luxo, aqui no outro canto. E no meio, vá pra casa. Isso aqui é pra casa pra dormir. Ia ser massa esse jogo aqui, cara. Se tivesse... Vamos lá ver os carros usados. Agora, ó. Chegamos aqui. Ia ser massa se você pudesse vir andando com carro, passando na rua aqui. Aí ia ser maneiro, né, cara? E aqui também uma coisa que eu esqueci de falar, cara. Tem survival aqui também, cara. Nesse jogo, olha só. Aqui é pra você comprar comida. E olha ali, do lado direito lá em cima, tá vendo? Um garfo e faca e água. Você tem que comer e beber aqui nesse jogo também, cara. Então, ó. Tá bom. Tem Renault pra caramba aqui, hein, cara? Ó, tem esse carrinho aqui pra caramba. Esse aqui é o quê? É um Cliozinho, né? Parece um Cliozinho, né? Semelhante. Tá, vamos achar uns carrinhos pra gente comprar. Pra gente colocar na nossa loja lá. A gente tem 250 mil ali. Não vamos poder comprar nada muito caro, né? Pra gente ficar com a grana ainda. Vamos ver esse aqui. Ó, a quilometragem dele tá alta. O preço tá até bom, cara. Ó, o preço não tá muito ruim. 1.6. 2.000. Um manual. Mas aqui tá falando aqui a transmissão dele, tá? Com muita quilometragem, cara. Não, vou pegar esse aqui, não. Quanto que ele tá querendo aqui? Deixa eu ver. 86.000. 86.700 e pouco. Não, calma aí. Relaxa aí, irmão. Vamos dar uma olhadinha mais nos carros aqui. Porque a coisa a gente volta aí. Ó, esse aqui é maneiro. Mas esse aqui vai tá caro, irmão. 400 e pouco. Vixe, nem dinheiro a gente tem. Relaxa, irmão. A gente não tem dinheiro pra comprar esse agora, não. Ó, esse aqui, ó. Parece um chevetãozinho, né? Caramba, tá dando umas travadas violentas aqui, hein? E olha que eu baixei o gráfico desse jogo, rapaz. Que que é isso? Tá, vamos ver o preço desse aqui. Ó, esse aqui já tá mais em conta, tá vendo? 73.000. Ó, será que se a gente oferecer 70? Ó, aqui o quilometragem dele tá boa. 1.5. Pouquinha coisa a mais, a menos do que o carrinho ali de trás. Ó, transmissão manual. Ó, esse aqui dá pra gente fazer. Meteu o louco aqui, hein? Vamos, vamos, vamos dar um lance aqui. Quanto é que é que o cara falou mesmo? Pera aí, deixa eu ver. 73. A gente pode dar um lance de, sei lá, 70. Vamos dar um lance de 70, ó. Vamos ver se o cara engole esse aí. 70.000, amigão, ó. Tô 70.000 agora, na mão. Não aceitou, cara. Caramba, a gente acha que tem 3 chances, cara. São 3 ou 4 chances. Vamos dar 72? Diminui milzão só a mais. A menos, quer dizer. Ó, minha oferta final, irmão. 72.000. Ou pega ou larga. Ah, pegou aí. Ah, moleque, olha, aceitou. Aí a gente escolhe que agora se a gente quer levar pra lá, ó. Vamos botar aqui, aí, ó. Botar um parking aqui, ó. Cadê? Parking 1, parking 2. Beleza. Vamos colocar aqui, ó. No parking 1. Buy. Beleza. Já foi pra lá, pra nossa loja. Beleza. A gente tá com 178.000 ainda. Se a gente achar mais um carrinho aqui barato, cara, dá pra gente levar. A gente pagou 72.000. A gente pode vender por uns 75, aquele carrinho lá. Ó, tem mais um quadradinho aqui bonitinho. Esse aqui deve ser baratinho também, cara, ó. Tô de olho nesses quadradinhos, que eles são mais baratos. A quilometragem tá muito alta. Relaxa aí, irmão. Deixa eu dar uma olhada nos outros carros aqui, porque a quilometragem do seu tá alta pra caramba, cara. Aí eu quero pegar um carro com a quilometragem baixa, que é mais fácil de vender. Deixa eu olhar esse aqui. Esse aqui tá com... Hum, caro pra caramba. 300 conto. Tá doido, irmão. Calma aí. Tem dinheiro pra isso tudo, não. Tá, beleza. Esses carros aqui são muito caros, cara. E olha que aqui é a loja de carro usada, hein. Olha só, 800 conto, quase um milhão. Tá doido. Vamos ver esse cliozinho aqui, se parece um clio aqui. Vamos ver. Talvez ele também já dá pra gente levar, né, ó. 159. A gente tem 178. Tem aquele quadradinho que a gente olhou no começo, né, cara. A gente pode olhar ele, cara. Vamos ver esse aqui. Pera aí. Tá doido. Os caras tão pedindo... E o carro todo quebrado, ainda a porta é quebrada, viu só. Tem esse detalhe também, cara. Se tiver reparo aqui, a gente tem que fazer também pra vender, né. 165. 2005 esse aqui, ó. Esse aqui tá... Esse aqui vale a pena, hein, ó. Tá com a quilometragem baixa. 2005, ó. Esse aqui tá valendo, cara. Agora, 165 mil. A gente vai ficar quebrado se a gente pega um desse aqui, cara. Deixa eu ver esse aqui, ó. Eu não lembro quanto esse camarada tá pedindo nesse carrinho aqui, cara. Nesse quadradinho. Tofu. 86 mil. Só que a quilometragem dele tá alta, cara. Só que ele tá barato, cara. Tá num precinho maneiro. Esse aqui tá quanto mesmo? Deixa eu olhar aqui de novo. Pera aí. Deixa eu olhar só dessa mulher aqui. 142. Desse daqui, ó. Quanto tá? 165. Caraca. Quase 100 mil a mais. Tá. Eu vou tentar comprar desse cara aqui, cara. Se bem que a gente faz uma grana a mais. A gente vai fazer bastante grana com aquele ali, né. O detalhe é esse. A gente pode fazer uma grana maneira com esse carro aqui, cara. Eu vou comprar ele. A gente vai ficar quase quebrado. Mas pelo menos a gente vai ter um carro bom pra botar lá, né, cara. Botar lá na nossa... 165 mil. Dá pra pagar 165? Vamos ver se ele aceita menos. Pera aí. Vamos ganhar com a mulher aqui. Dona. O negócio é o seguinte. Deixa eu dar 162. Agora. Na mão. Aceita? Ó, aceitou. 162. Tá vendo? A gente já... Já... Já economizou uma graninha, cara. 162. Agora tá onde esse aqui? Vamos botar no primeiro aqui. Vamos lá. Já tem carro, eu acho lá. Acho que já tem carro lá. Número 3. Aí, foi pra lá. Beleza. Dois carros. A gente tá com 16 mil. 16 mil aqui não dá pra gente comprar mais nada. Vamos pra casa. Beleza. Chegamos em casa. Tá aqui, ó. Ah, moleque. Aqui já tá falando, ó. Mudar. Aqui já tá avisando aqui. Tá vendo? Tem uns avisos aqui. Mudar o preço. Vamos botar o preço aqui. 172 nós pagamos. Vamos vender. 72 nós pagamos. Vamos vender ele por... Sei lá. 80 mil. Será que cola esse aqui? 80 contão? Vamos lá. Tá. Vamos deixar assim. 80 contão, né? Beleza. Vamos botar uma coisa aqui na placa dele. Tem que colocar aqui. Tem que pegar essa coisinha aqui na placa aqui, ó. Pegar essa bichinha aqui. Cadê? É que eu perdi o botão errado. Tem que botar a plaquinha aqui pra tapar a... Ai, né? Aqui não? É. Beleza. Ai, tá faltando a placa de licença. Será que tem que botar duas? Uma na frente e uma atrás? Pera aí. Caramba. Tá dando um lag danado aqui, cara. Não sei porquê. Tá faltando ali ainda, ó. Ah, tá. Você tem que tirar e depois pegar aqui, ó. Aí, aqui. Será que é aqui? Acho que é lá atrás, né? A parte de trás aqui agora. Sense and Play. A gente tem que colocar dois em cada uma? Será que é isso mesmo? Ah, isso aí mesmo. São duas... Duas... Duas tapazizinhas. De proteçãozinha pra placa, né? Ó, beleza. Aqui. Tá pra venda já. Não tá sujo nem nada. Isso aqui dá pra gente ver, né? Dá pra clicar aqui e ver se o carro tá sujo. Precisa de algum reparo, alguma peça aqui, né? Ele tá tranquilo. Não tem parte nenhuma quebrada. Eita. Não tem parte nenhuma quebrada aqui. Tá tranquilão. Vamos ver o próximo aqui, ó. Tá limpo também isso aqui. Não tá sujo. Tem nada quebrado. Vamos ver se tem coisa quebrada. Não tem. Tá beleza. Vamos mudar o preço aqui dele já. Vamos botar o quê? Tá 170 mil. Isso aqui, ó. Vamos lucrar 8 mil só nesse aqui. Tá bom. Não precisa lucrar muito, não. Que a gente vai fazendo uma graninha devagarzinho. Vamos lá. Vamos também explorar os caras que querem comprar carro aqui, né, irmão? Também não dá, né, filho? Vamos deixar ele preparado aqui. Que aí depois é só a gente vender. Vou botar aqui. Beleza. Aqui tá sem placa ainda, né, irmão? Beleza. Vou pegar mais um aqui. Proteção aqui pra botar no lugar da placa. Por enquanto. Enquanto não vem comprador, né, fião? Ó. Beleza. Tá pronto. Aqui já tá pronto pra vender. Tá vendo? Loja tá fechada. Eu não abri a loja ainda, né? Agora a gente pode abrir ela ou dormir. Como o horário aqui já tá 18 horas. Eu não... Ali em cima, tá vendo? Primeiro dia, 18 horas. Aqui a gente não vai abrir nada. Olha lá. Ah, moleque. Ó. Tá pensando, fi. Agora é nossa loja de carro. Vamos dormir. Vamos pra casa. Que aqui a gente já vai... Já vai chegar aqui amanhã. Pra começar a vender. Às vezes a gente começa a vender e botar o negócio pra funcionar já. Que a lojinha já tá pronta. Ó. Pelo menos dois carrinhos a gente já tem. Quando a gente vender esse aqui a gente compra mais, né? Fazer a grana girar. Vamos pra casa. Agora vem aqui no carro. Vem go home. Vamos embora pra casa. Aqui ele já vai pro próximo dia, né? Não tem a casa do personagem. Poderia ter, né, cara? A casinha do personagem pra ele ficar... Pra aparecer a casinha dele. Pra você fazer algumas coisas na casa dele também, né? Mas enfim. Não tem. Ó. O carro já sujou. Tá vendo? Todo dia que chegar aqui tem que... Pelo jeito vai ter que limpar os carros antes de abrir a loja. Mas antes de abrir... Deixa eu vir aqui, ó. Ó o local que eu falei que é pra trocar o pneu. Depois a gente vai abrir isso aqui também. Quando der uma... Uma tranquilizada, né? Beleza. Vamos colocar aqui pra fazer. Aqui. Fazer o chá. É um... É um café da manhã praticamente que ele vai fazer aqui, né? Vou colocar pra fazer. E já vamos abrir a loja ali. Ou melhor. Ó. Vamos lavar esse bichão. Que tá tudo sujo, cara. Faz isso aqui primeiro. Espuma. Tira tudo com a espuma. Beleza. Agora a gente lava ele. Se quiser dá até pra dar um polimento, né, filho? Pra ficar melhor aqui na loja, tá? Vou te falar isso. Se você quiser dar um polimento no carro, ele fica mais top ainda, filho. Não, ó. Beleza. Isso aqui é a água. Lavando o bichão. Dá até pra tirar. Eu acho que dá. Eita, caramba. Perdei o botão errado. Sai. Sai. Eita. Apertei de novo. Aí, ó. Beleza. Já tirou as folhas. Tá vendo? Agora ele tá mais limpinho. Dá até pra dar uma polida nele se quiser. Agora eu acho que é aqui. Ó. Que pule. Cadê? Não. Não dá, não. Só dá pra polir se colocar ele lá dentro. Mas eu acho que é só carro de cliente que dá pra polir. Pelo jeito não dá pra polir o carro daqui da loja. Ó. Jogar uma espumona. Tirar essa sujeira dele. Beleza. Jogou a espumona no bichão. Só de levinho. Só pra tirar a sujeira mais grossa, né, irmão? Pro carro ficar apresentável. A gente vem aqui agora e tira a espuma. Tá vendo? Beleza. O carro tá novinho já de novo. Show de bola. Já vamos abrir a loja aqui. Vou deixar isso fechado. Vou ver se a gente consegue... Não vou abrir isso aqui primeiro. Depois a gente vai testar uma por uma. Vamos tentar vender o carro primeiro. Vamos abrir a loja. Vamos deixar só a loja de carro primeiro aberta. Vem aqui no computador. Vai aqui em Open. Beleza. Aberto. Tá vendo? Já tá aberto. Sai do PC. Agora é só esperar que vai aparecer cliente aqui, fião. Ó. Já já aparece. Eu poderia até abrir uma lavagem aqui, cara. Uma dessas lojas aqui. Pra enquanto aparece algum cliente. Se ninguém vier... Ó aqui. Tem até uns nomezinhos já ali, cara. Olha só ali no carro. André Carlos. Não sabia que parecia esse nomezinho aqui não. Maneiro, cara. Vamos deixar um aberto aqui. Pra caso eles queiram vir. Carro acho. Vamos testar até isso aqui, ó. É a lavagem de carro. É ali, ó. Lavador de carro é aqui, ó. É tranquilo. É só fazer a mesma coisa que a gente fez ali no carro agora. É jogar uma espuma. Jogar uma água. Beleza. Tá pronto. Agora o daqui é mais. Tem que jogar espuma, água e depois passar a politriz. Pra dar uma polida. E aqui é trocar os quatro pneus. Trocar as rodas. Algum... Ah, já chegou alguém, ó. Hum, aí, ó. Aqui já chegou ali, tá vendo? Na lavagem, ó. Chegou. Deu uma buzinadinha. Não chegou ninguém pra olhar carro aqui ainda não, cara. Vamos lá dar uma lavada ali. Enquanto não tem ninguém mesmo. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo que o carro tá... Tá dando umas travadas violentas aqui, cara. Não sei porquê. Tá dando... Tá dando a... Tá vendo que o carro tá igual os que tava lá na frente? Você vem aqui, o... Vem aqui, pega a ferramenta. Acho que é a dois, né? Isso aqui. A espuma. Espuma é dois. Vem aqui, joga a espuma no carro até tirar essa sujeira. Beleza. Mudou aqui, ó. É um. A água. A espuma vai saindo, ó. Ó. Vai lavando ele aqui na moralzinha. Beleza. Quinhentão aí, ó. Mais... Mais quinze de respeito, que é tipo XP. E mais quinhentos conto. Beleza. Já ganhou uma graninha. Já tá na moralzinha, filho. Eu acho que essa travação é do gravador, cara. Porque a... O gráfico aqui tá até no baixo, cara. Tá, acho, no médio. Não botei nem o gráfico no alto. Acho que é o gravador que tá dando esses B.O. Tem que trocar esse gravador, cara. Pelo amor de Deus. Ó. Comi aqui, viu? É o lanchezinho ali. Vou até botar pra fazer outro já. E aqui é o chá. Que é pra beber. Olha lá, ó. Tá vendo? A gente coloca já pra fazer outro. Beleza. Deixa aqui. Vamos ver se chega algum cliente aí pra comprar algum carro nosso, né? Por enquanto, nada. Putz. Será que não vai aparecer ninguém no primeiro dia aqui? Ah. Apareceu o carro. Primeiro cliente. Primeiro cliente. Ó. Vamos ver. Vamos ver. Será que ele vai levar? E aí, irmão? Boa tarde, irmão. Ó. Carrão aí, sossegado. Ó. Gostou? Bichão tá zero bala, filho. Ó. Pode ser seu hoje. Facilito tudo pro senhor aí, se eu quiser, ó. Ó. Se eu quiser levar hoje, irmão. A gente facilita aqui em 24 vezes aí pro senhor levar, cara. Se quiser levar é hoje. É seu dia hoje. O carro tá te chamando, hein? Vamos ver. O cara quer dar. Quanto que ele quer dar aqui? O carro. Qual o preço do carro? Nem vi, cara. Deixa eu olhar aqui de novo. Pera aí. 170. O cara quer dar quanto? Pera aí. Vai olhar outro carro? Vai olhar outro carro. Vai olhar outro carro. Vai olhar outro carro ou vai embora? Não. Tá olhando outro carro. Pera aí. Vamos ver. Ele quer dar quanto lá no carro? No outro? Celca. Esse aqui é 158 mil. Vou embora. Que escolha. Deu 158 mil, cara. Acho que tem que aceitar ou não aceitar. Acho que não dá pra gente vender aquilo ali, não, né, cara? Doido. Não paga nem o preço que eu dei nele quando eu comprei. Tá doido. Aí você tá de atiração com a minha cara, irmão. Isso aí, não. Por esse preço eu não vendo, não, fião. Isso aqui só sai por 170 mil, 170 mil. Isso aqui não sai da loja, não. É ruim, hein? Tá achando que eu sou algum trouxa, fião? Ó a mulher. E aí, dona? Ó a mulher também, querendo meter o louco pra cima de mim. Negativo, dona. A senhora quer pagar o quê? Só isso aí é ruim, hein? Paguei, eu acho que 70 e poucos mil nesse carro. 72 mil, dona. Eu paguei nele 170, na verdade, 100 e eu paguei quando esse carro 170 e poucos. Não, 160 e poucos mil, dona. Só tá de atiração com a minha cara, querendo só pagar 155. Negativo. Negativo, dona. Negativo. 155 não, nem a pau. Nem a pau, dona. Esse carro vai ficar aí. Não, quer não. Pode ir embora, vai lá. Tá pensando que eu sou algum trouxa, fião? Vou tomar prejuízo. Vou vender o carro tomando prejuízo logo de caro. Primeiro. É ruim, hein? Paguei 160 e poucos mil, menos 170 mil. Não vendo isso aqui, não. É ruim, carinho. Tá bonzinho, fião, ó. Zero bala, cara. Carro novinho. Zero bala, cara.